oi oi gente aqui é lá eu estou aqui com mais um vídeo bom pessoal dessa vez estou aqui com mais um vídeo novo e dessa vez o vídeo é do jogo pixel gun 3d e hoje eu estou aqui com o meu irmão gugu br fala galerinha do tubo bom gente vamos para a partida então eu ontem estava jogando e eu consegui 50 diamantes e o gustavo só está com 0 de diamante então isso é muito bom tá a gente vai no luta de equipe ou duelo vamos no duelo escola silenciosa será que tem luta de equipe escola silenciosa tem base secreta calma a gente faz isso porque mesmo a gente sendo amigo não foi não travou eu apertei só que não foi eu acho que mesmo assim a gente vai colocou para carregar colocou vamos ver se você o o o o o o o Você não tá aqui Você não tá aqui, então sai Será que no duelo dá? Que duelo? A gente já tá no duelo Ou na luta de equipe Ah, e qual? Base secreta Não tem base secreta na luta de equipe Um, dois, três Calma Já foi, vai, vai, aperta Isso Bombardeio de brinquedo Feitiço de bola de fogo E armadura de madeira média Macia Média Macia Armadura de madeira macia Estava média Não No meu estava média Cadê? Você tá aqui? Tô no azul E você não tá aqui Ah, fi Gente, eu vou cortar aqui rapidinho Um, dois, três E vai Vamos ver se acabar Senão eu vou precisar cortar Tá gravando? Tô Tô Tá, filha Já comecei a gravar muito tempo Eu sei, mas eu preciso sentir cortado Foi A gente tá da mesma equipe E? Hum, deixa lá, tá Calma aí, já volto Pronto Carregou Essa arma aqui é a nova Do jogo E eu fiz o login do Facebook E eu ganhei ela Caraca, o cara tá de bazuca O zumbi Sabe o que que é bazuca? O zumbi É? O zumbi É um apocalipse, né? É bazuca não Eu achei um unicórnio Se mexendo O unicórnio Ele sempre se mexia Aqui, nesse mapa, não Sim Mata de bazuca Apocalipse, mano Af Fala tudo errado Mentira Matei o cara Caraca Tá empatado os pontos, hein? Deixa eu pegar mais bala Eu odeio os caras que matam Não sei como Olha isso Cadê o cara de apocalipse? Eu vou comprar uma bazuca Cadê o cara de apocalipse? Quer uma bazuca? Aham Precisa de... Você precisa de... 105 moedas Tem só 10 É fácil É, a gente vai fazendo É só eu ir girando a roleta Eu ganho Mas eu não vou gastar muito não Caraca! Era a minha última granada Eu joguei sem querer Matar o cara Eu tô rondando aqui Achei o cara pra matar Ah, cadê essa arma? Já lupou Vai, mata, 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 mata Matei Eu Eu que matei Eu que matei Cadê, cadê a azul? Eu quero vermelha Aqui Nossa O cara me matou Mata! Era o cara do bazuca do zumbi Não morreu ainda Esse desgracento Desgracento Vai Ah, mano Caraca Ele suma em toda hora Tá meio lagado Eu que matei Eu que matei Tu matou Tu matou com uma granada Nossa Nossa Tá com 12 pontos Nossa Preciso de mais bala Achei o cara Achei o cara Achei o cara O cara Ele tá subindo uma dor Carrega Carrega Essa arma Não dá Tá acabando o tempo A gente vai ganhar É, ganhou Vitória 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 Obrigado.